Nas discussões sobre capitalismo e socialismo, é comum que os defensores da esquerda cometam um erro básico logo no início. Socialismo e comunismo são sistemas econômicos e políticos. O capitalismo é apenas um sistema econômico. No socialismo e no comunismo, já está tudo decidido logo de sair. Não existe propriedade privada, Estado de direito, eleições livres ou liberdade de expressão. Já o capitalismo pode existir em um regime republicano, parlamentarista, monárquico ou até mesmo sob uma ditadura. Capitalismo é um sistema econômico, não um sistema político. Se você quer discutir política, não compare socialismo com capitalismo. Compare socialismo com o sistema republicano, com parlamentarismo ou com a monarquia. Compare socialismo com democracia, para perceber a agneira que é a expressão socialismo democrático. Socialismo e democracia são incompatíveis. Daron Acemoglu e James Robson, autores do livro Por que as Nações Fracassam? Diferenciam as instituições econômicas das instituições políticas e classificam as instituições em dois tipos, inclusivas e extrativas. As instituições são extrativas quando retiram a riqueza da maior parte das pessoas para concentrá-la na mão de poucos. Uma instituição é inclusiva quando inclui um número maior de pessoas no uso fruto da riqueza. No capitalismo, essas instituições podem ser de um tipo ou de outro, dependendo do grau de liberdade da economia e da política. No capitalismo de compadres do Brasil, por exemplo, onde a mão pesada do Estado favorece os amigos e interfere no Estado de Direito, vale tudo. Mas no socialismo e no comunismo, as instituições são sempre extrativas. Elas sempre retiram riqueza dos cidadãos para concentrá-la na mão de poucos. No capitalismo, você tem uma chance de uma vida melhor. É claro que essa chance depende do sistema político e da qualidade dos homens públicos e dos legisladores. No socialismo e no comunismo, tudo foi decidido por você antes da largada. E não foi decidido a seu favor.